E olha, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha contra crimes sexuais na internet. O objetivo é alertar sobre a importância de denunciar abusos contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. O alerta é mais uma tentativa de conter os números da violência sexual contra crianças e adolescentes. Os crimes são muitos. Pornografia infantil, pedofilia, assédio sexual. E a internet é uma porta de entrada para um mundo onde eles ficam totalmente expostos. Eles aprendem o linguajar de uma criança, de um adolescente daquela faixa etária. Eles entram nas redes sociais, eles participam daqueles jogos online. Então, primeiro ele tenta adquirir a confiança daquela criança e depois ele passa a agir. Segundo a associação SaferNet, em parceria com o Ministério Público Federal, são denunciados todos os dias cerca de 366 crimes cibernéticos no Brasil. E as maiores vítimas são crianças e adolescentes. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram que apenas no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 78 mil denúncias de crimes virtuais. Desse total, 1.150 estão ligados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Se comparados aos dados totais de 2020 e 2021, os números de agora já indicam alta de 97,6% e 80,1% respectivamente. Na casa de Iris, o monitoramento é constante. Ela tem três filhas e acesso a tudo que as meninas veem na internet. A liberdade que você dá para ele perguntar para você se pode, se não pode, o que é isso. Você tirar as dúvidas do seu filho, não deixar ele com dúvida, para ele não sair pesquisando. Eu acho isso muito importante.